Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou levar vocês em um tour na loja O Amigão do West Shopping. A loja inaugurou essa semana e eu gravei para vocês no dia da inauguração para mostrar em primeira mão todas as novidades. Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos lá. R$ 39,99 esse jogo de taças de vinho da marca Nadir. Acho que o preço está bem bom, vem 6 taças no kit. R$ 29,99 essas assadeiras são da marca Marinex. Essas aí elas não têm tampa, porém elas são bem grandes, gente. Ela tem 1,5 litros e elas são muito boas porque podem ir ao forno, né? Tinha assim quadradinha e tinha nesse formato oval também. Fica muito bonito para fazer sobremesa, lasanha, torta, escondidinho. R$ 39,99 essa assadeira, que essa sim tem tampa, também é da marca Marinex e tinha nessa corzinha cinza e também rosa. Ó, gente, vou mostrar para vocês quantos litros que ela comporta. 2,4 litros. Então acho que o preço está bem bom, ó. Tinha rosinha e cinza. R$ 29,99, joguinho de taças de sobremesa. Então aí para o final de ano, né? Uma boa pedida. Nessa loja nova, gente, tem uma seção de decoração bem grande, ó. R$ 14,95. Os quadros que estavam saindo por R$ 14,95. Tinha bastante opção de quadro, assim, bem diferente. Olha esse de código de barra, que gracinha. Tem uma opção minimalista. R$ 19,99 os papéis de parede, né? Que sempre tem com um precinho muito legal no Amigão e nessa loja aqui tinha bastante opções por R$ 19,99. Olha esse branquinho minimalista. A única diferença dele é que ele tem uma texturazinha, sabe? Ele é bem minimalista, bem bonitinho. Olha que gracinha, gente, esse suporte para rolo, né? Tá R$ 9,99 para colocar papel toalha. R$ 14,99 esse porta-talheres de aramado preto. Bem bonitinho também. R$ 4,99 os descansos de panela para poder fazer conjuntinho. Também de aramado preto. R$ 34,99 o porta-talheres, né? Organizador aí de talheres. Legal para organizar dentro da gaveta, né? Eu acho que fica bem legal, bem organizadinho. E, gente, estava saindo por R$ 69,90 esse escorredor de louças. Esse aí é igual ao meu. Então, para quem sempre me pergunta, eu comprei ele um pouquinho mais caro na Casa e Vídeo. Aqui o precinho dele está melhor. E ele é bem bom, tá? Ele parece pequenininho, mas ele cabe muita louça. R$ 39,99 esse escorredor de louças também. Gente, eu fiquei apaixonada porque esse aí ele já é mais minimalista, tá vendo? Eu fiquei tentada em comprar um desse, confesso para vocês. Vamos ver um pouquinho de louças, meninas? Olha só quanta coisa linda com precinho ótimo. R$ 34,99 esse potinho hermético. Ele tem a tampinha de bambu e tem esse detalhe, né? Minimalista. Todos são de louça. R$ 34,99 essa opção também é de louça com tampinha de bambu. Lindo para colocar no cantinho do café. Uma gracinha. Dá para usar com e sem tampa. R$ 29,99 essa opção menorzinha. Ele é hermético. Ó, vou mostrar para vocês, tá vendo? Todo de louça. E esse coraçãozinho, gente, é um desenho, tá? Não é um buraquinho. R$ 34,99 essa opção aí maiorzinha também é hermético. Ó, tinha pratinhos também assim com essa estampa de flores. Bem bonito. R$ 39,99 essa opção de tapete. É um tapete bem grande. Tinha rosinha, azul, branquinho, cinza. Muitas opções de cores. A seção de tapetes aqui era bem grande, gente. Ó, R$ 19,99 essa opção preta. Eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas ele é meio brilhosinho. Ele é bem bonitinho, gente. E tinha também, ó, R$ 19,99 essa opção terracota. Olha que bonito. Eu sou apaixonada por essa cor. Eu acho lindo. É R$ 19,99 esse porta algodão. Ó, gente. R$ 14,99 o porta sabonete. E R$ 24,99 o dispenser de sabonete. Assim, branco com dourado. R$ 24,99 o porta escova de dente com tampa. Bem legal aí, né, pra proteger. E tinha de outras cores, ó. Tinha prata, tinha preto. Essa seção aqui da parte de utensílios e utilidades pra banheiro é bem grande. Vou mostrar alguns itens pra vocês, senão o vídeo vai ficar gigante. R$ 14,99 esse ganchinho. Olha que gracinha. Tinha preto, tinha branco. E ele é de ventosa. Tinha porta sabonete, tinha porta papel higiênico, assim, ó. Bem minimalista. R$ 12,99 esse porta sabonete líquido. Gente, olha que gracinha, né? E eles são de vidro. Então o precinho tá bem bom. Esse na cor âmbar eu achei lindo. Colocaria até na lavanderia, não só no banheiro. Até mesmo na pia pra colocar detergente. Fica lindo. R$ 12,99 essa opção também que tem essas texturas. Olha esses na cor âmbar, gente. Foi os que eu mais gostei, mas todos estavam uma gracinha. O pump deles é na cor preta. Todos são de vidro. Esse kitzinho, gente, ele tava dentro da caixa. Aí eu fiquei sem coragem de tirar. Mas eles são de louça. O precinho tá bem bom. Eles são marmorizados. R$ 14,99 as lixeirinhas de plástico. Basiquinhas, pequenas, mas o preço tá ótimo. Como eu falei pra vocês, a seção era muito grande. Então não deu pra mostrar tudo. R$ 19,99 o porta colchão solteiro, né? Mas tinha também casal. R$ 3,99 algumas opções de talheres. Esses são marmorizados. Olha que gracinha, gente. Barato. E fica lindo na mesa posta. Final de ano chegando. Então assim, dá pra montar uma mesa posta bem bonitinha. R$ 3,99 essa opção de madeirinha. Fica lindo pra churrasco. R$ 12,99 esses utensílios de bambu, gente. Com cabo de bambu, né? E são de silicone. Então pra quem tá precisando renovar, né? Os seus utensílios. Ou tá montando enxoval. O precinho tá bom. E ó, tinha até por R$ 9,99. Essas opções assim, ó, rosinha. O precinho tava bem bom. E esses utensílios aí a gente usa muito no dia a dia pra não arranhar, né? As panelas. Pra elas não perderem antiaderência. Agora, gente, vou mostrar pra vocês a sessão que foi uma das minhas favoritas nessa nova loja. Que eram as canecas. Primeiro porque estavam com excelente preço. R$ 19,99, por exemplo, essa. Minimalista. Escrito coffee. Toda de louça. Branquinha. Isso fica lindo, 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 gente. Na mesa posta, né? Pra tomar um café da manhã. Tinha até xícaras por R$ 4,99. Muito lindas pra dar de presente, né? Uma excelente opção. Eu amaria ganhar uma caneca assim. Olha essa, gente. Chanfrada. Que coisa linda. Minimalista. Então, assim, eu amei essa sessão, gente. Olha essas. Que coisa mais linda nesses tons, né? Mais puxado pro pastel. Muito lindinhas. Uma gracinha. Pra você comprar pra você. Pra você presentear. Olha essa, gente. Grid. Que gracinha. Tinha, assim, tipo, A. Também por R$ 14,99. Todas de louça. Excelente qualidade. Excelente estampa. Não é aquela estampa desbotada, sabe? É... Que no vídeo você vê uma coisa e quando você vai na loja é outra. Não, gente. Essa parte de louças aqui dessa nova loja do Amigão. Eu fiquei encantada. E vou tá mostrando pra vocês que tinha muita coisa legal no precinho bom, ó. R$ 14,99. O prato fundo. Olha que coisa linda, gente. Minimalista. Vocês sabem que eu amo, né? Eu acho que se vocês me seguem, vocês gostam também desses itens mais minimalistas. R$ 19,99. Os pratinhos. Prato raso. R$ 14,99. O pratinho de sobremesa. Esse joguinho tava a coisa mais linda, gente. Alguns itens também. De plástico, né? De melamina. Muito baratinho. R$ 7,99. Esse conjunto de colheres medidoras. Mais minimalistas também. Mas isso aí a gente usa bastante no dia a dia. Tinha nesses tons assim mais clarinhos, né? Mais puxado pro nude que eu amo. E olha como tava linda essa coleção, gente. Eu amei essas cores. E o legal é que aqui no Amigão é tudo organizado por cores, sabe? Então você pode ir direto na sua cor favorita e você vai encontrar os itens ali separadinhos. Eu acho isso muito legal. R$ 19,99 essa caneca gigante, né? Pra tomar um caldinho, uma sopa. R$ 14,99 a tigela, o bolzinho. Na cor verde também. Esse verde mais vibrante. R$ 19,99 essa tigelinha. Olha que graça, gente. E ó, tudo organizadinho por cores. Então tudo que eu vou mostrar pra vocês, provavelmente tem de todas as cores, ó. R$ 14,99 essa xícara linda. Olha esse bol, gente. R$ 14,99 também. E tinha também os pratinhos, as xícaras. Tudo organizado por cores. Vou mostrar algumas opções de potes, ó. R$ 9,99 esse potinho hermético de plástico, mas é de qualidade. Chega que o preço tá bom. R$ 12,99. Isso aí a gente usa tanto, né, gente? Pra congelar itens na geladeira, guardar. R$ 29,99 esse seca salada. Isso aí também a gente usa bastante no dia a dia. Esse aí é um tom mais neutro. E algumas opções de organizadores de geladeira. Esses aí eu tenho, gente. São maravilhosos. Me ajudam muito no dia a dia. R$ 24,99. O legal é que eles têm esse suportezinho por dentro, que aí o líquido desce. Então a sua salada, suas frutas, elas duram mais tempo na geladeira. Olha esse, gente, que tem divisória. Tá vendo? Dá pra você guardar até mais de uma coisa por dentro. E dá pra você usar também sem, né? Se você preferir. R$ 39,99 esse organizador de geladeira com puxador bem grandão. Isso aí também é muito legal. R$ 9,99 os vasos de planta. Nesse tonzinho de verde, mas tinha de outras cores, ó, gente. Tinha rosinha, tinha cinza, tinha preto. Todos eles, assim, o mesmo valor, mas de várias, várias cores. Tá vendo? Muitas opções legais. Mais algumas opções de organizadores. R$ 29,99. Organizador de geladeira. Esse aí já é mais simples, porém tem várias divisórias. Eu achei bem interessante. Uma geladeira organizada é uma vida organizada, né, gente? R$ 7,99. O legal desses é que são transparentes, então você consegue ver o que tem dentro. Não perde nada. R$ 14,99 esse maiorzinho. Ó, que graça, gente. R$ 14,99 esse kitzinho de jardinagem com cabo de madeira. Ele é preto com cabo de madeira. Achei lindo, por isso que tô mostrando pra vocês. Uma gracinha pra quem tem plantinha. Vamos ver alguns organizadores? R$ 9,99 essa caixa organizadora. Olha que linda, gente. Quadradinha, assim, cabe bastante coisa. Eu acho que o precinho tá bem bom. R$ 4,99 essa menorzinha. Linda pra guardar medicamento. Até pra organizar dentro do armário da geladeira também fica legal. Essas caixas organizadoras são vida, gente. São muito boas. E tinha de várias cores, ó. Cinza, verde, roxinha, bege. R$ 14,99 esse porta detergente, né? Suporte. Ele você aperta assim, ó. E aí sai o detergente. E tinha essa opção também, ó. R$ 24,99 que tem o dispenser, né? E tem o suporte também pra você guardar a esponja. Fica bem bonitinho aí na bancada. R$ 49,99 esse conjuntinho organizador. Dá pra você usar em vários lugares. Ele vem em vários organizadores pequenos, ó. E vem um maior. Tá vendo? Dá pra você organizar talheres. Várias coisas. Mais algumas opções legais, ó. R$ 24,99 de presente. Olha esse copinho que lindo, gente. R$ 24,99. Bem minimalista. Uma gracinha. E tinha assim também, ó. R$ 12,99. Diz que conserva aí o calor. E gelado, né? R$ 19,99 esse dispenser, né? De óleo, azeite com tampinha de cortiça. Uma gracinha. R$ 7,99 esses potinhos de vidro com tampinha de plástico, gente. Ó. R$ 5,99 esse menorzinho. Legal aí pra você organizar temperos, organizar o seu armário. R$ 10,00 essa opção, ó. De vidro, potinho de plástico. Com a tampinha de plástico. Tampinha na cor cinza. Tinha de várias cores, ó. Branco, rosa, cinza. Muitas opções de pote. A loja tá bem legal, gente. Se eu fosse mostrar tudo, o vídeo ia ficar gigante. R$ 34,99. Essa opção aí, ó. De frigideira. Que você consegue fritar até quatro ovos ao mesmo tempo. A seção de panelas aqui também era bem grande. Ó. Vou mostrar pra vocês. Se vocês quiserem que eu grave de novo aqui na loja. Comentem, tá? Não esqueçam de deixar o like também, gente. Deixem o like. Porque quando vocês deixam o like, o YouTube entendeu que você gostou do vídeo. Vai te entregar meus vídeos. E também vai entregar pra mais pessoas. E assim você ajuda o meu trabalho. Olha essa garrafinha de água. Fiquei apaixonada. É uma ótima opção de presente também. Tava saindo por R$ 19,99. Tinha de várias cores. Eu gostei mais da branquinha, tá? Olha essa, gente. Bem grandona. Nunca mais você vai esquecer de beber água com uma garrafa linda dessa, né? R$ 29,99. Olha que coisa linda. Vem uns adesivos dentro pra você decorar. Dar de presente. Até pra criança também levar água pra escola, né? Professora. Presente aí pra sua professora do seu filho de final de ano. Muitas opções legais. Muito bonitinho. Algumas opções também de vasos decorativos. Olha que lindo, gente. Muito, muito, muito lindo. Colocar aí no seu centro de mesa. Decorar sua sala aí pra final de ano. Vai ficar coisa mais linda. Gente, deixa eu falar uma novidade pra vocês, tá? Criei um canal de vlog. Vai estar passando pra vocês aqui na tela. É o Dani Leite Vlog. Se você quer acompanhar um pouquinho da minha rotina aqui em casa. Me sigam lá nesse canal, tá? Que eu vou compartilhar com vocês o meu dia a dia. Meus vlogs lá nesse novo canal. Comentem assim, vindo Dani Leite Achadinhos. Que eu vou saber que você veio daqui. Que você assistiu até o final. Comenta nesse vídeo também qual foi o seu item favorito. R$ 39,99. Essas almofadas. Olha que linda, gente. Amei esse tom. R$ 39,99. Esse porta... Suporte, né? Pra bolo. Prato para bolo. Olha que lindo. De louça. Uma gracinha. Amei, amei, amei. Algumas opções de petisqueira também de bambu. Ó, R$ 14,99. Isso fica lindo na mesa posta. R$ 29,99. Essa redonda, maiorzinha. A seção era gigante. Tinha muitas tábuas bonitinhas também, ó. R$ 14,99. Tábua de corte. De bambu. Muitas opções legais. Tinha pequenininha assim também, ó. Por R$ 8,99. Pra você fazer a noite do hambúrguer. A noite da pizza fica lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa seu like, caso você não tenha deixado ainda. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificação. Me segue lá também no meu novo canal. Meninas, espero vocês por lá, tá bom? Comenta qual foi seu item favorito também. Qual é a loja que você gostaria que eu visitasse. Um super beijo e até o próximo vídeo. 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 Um super beijo e até o próximo vídeo.